E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Cruzeiro e Caldense que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 3 de março, a partir das 9h30 da noite no Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. As duas equipes estão naquele bolo ali, né, de meio de tabela, porque ambas empataram na estreia, o Cruzeiro contra o Berlândia e a Caldense com o Tombense. Os dois jogos ficaram em 1x1, então eles estão rigorosamente empatados em tudo. Pra quem não lembra, na temporada passada a Caldense se classificou pra semifinal do Mineiro e indiretamente eliminou o Cruzeiro. Digo indiretamente porque no confronto direto entre as equipes na última rodada a gente até ganhou, mas como a nossa campanha era muito ruim, a gente precisava ganhar de goleada fora de casa, coisa que não aconteceu. Mas falando do jogo de hoje, indo pras prováveis escalações, começando com o Cruzeiro dono da casa que precisa voltar a vencer o Mineirão. Nosso último jogo em casa foi uma lembrança boa, né, aquela goleada por 4x1 contra o Brasil de Pelotas pela Série B. Mas a campanha em casa na última temporada foi muito ruim e a gente espera começar esse 2021 com vitória. O Felipe Conceição deve mandar a campo o goleiro Fábio, a zaga com Manuel e Ramon, o lateral direito Cáceres e o lateral esquerdo Alan Ruschel. No meio campo, Matheus Neres o primeiro volante, Matheus Barbosa mais pela direita, Marcinho pela esquerda, William Potke é como um ponta direita, Felipe Augusto na esquerda e o Rafael Sobbs no ataque. É basicamente o mesmo time que a gente viu na estreia contra o Berlândia, a única mudança é a saída do zagueiro Everton, que tá servindo a seleção, e o retorno do Ramon, né, que tá recuperado da Covid, sendo que o Ramon é de fato o titular da posição. Então a gente pode dizer que, em tese, esse aqui é o time titular do Cruzeiro na cabeça do Felipe Conceição nesse primeiro momento. Fica a expectativa pra que a gente repita a boa atuação da primeira rodada, com muito volume de jogo, mas a gente espera que dessa vez o Cruzeiro seja mais assertivo nas finalizações. Mas esse deve ser um jogo bem mais complicado, porque o time da Caldense é bem melhor que o Berlândia. E falando na veterana, que é treinada por Marcos Grippe, a provável escalação inicial tem o goleiro João Paulo, a zaga com Jonathan e Moraes, o lateral direito Danilo Belão e o lateral esquerdo Verrone. No meio campo os volantes Lucas Silva e Guilherme Olalho, o David Lazari é o meia central, o Rafael Peixoto é um atacante pela direita, o Bruno Oliveira joga mais pela esquerda e o Amarildo é o centroavante. Não é um time de jogadores muito conhecidos, mas praticamente todos aqui tem passagem por clubes importantes aí do interior paulista. Alguns desses jogadores são formados em clubes grandes, por exemplo, o goleiro João Paulo é base do Palmeiras, os dois laterais, o Danilo e o Verrone, são base do São Paulo. O Guilherme Olalho, que é um dos volantes aqui, é base do Fluminense, chegou a jogar pelo profissional em 2017. Eu destacaria também o David Lazari, que é o camisa 10 do time, que já jogou em clubes da Bulgária, da Bielorrússia, do Kuwait, do Catar, da Nicarágua e jogou as últimas temporadas no futebol de Hong Kong, esse já deu uns rolês bem aleatórios. Pelo que eu vi dos lances da estreia, né, que a Caldense empatou com o Tombense, esses três jogadores de ataque aqui são bem perigosos. Rafael Peixoto parece um atacante rápido, bem habilidoso, que joga mais pela direita. O Bruno Oliveira puxa muito pra dentro, bate bem na bola. Inclusive fez um gol muito bonito pra conseguir um empate já na reta final e deu trabalho pro goleiro Felipe. E o centroavante aqui, o Amarildo, perdeu alguns gols, mas me parece ser um atacante interessante, forte, de boa movimentação. Ele que também passou pela base do São Paulo, jogou lá no Red Bull Brasil e teve até um rápido período no New York Red Bull. Pra fechar, eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser Cruzeiro 2, Caldense 1. Os gols do Cruzeiro serão marcados por Rafael Sobs e Felipe Augusto e o gol da Caldense será anotado pelo Amarildo. Reiterando que esse parece ser um desafio bem mais complicado do que foi a estreia, a Caldense é sim um candidato à classificação. E o Cruzeiro precisa da vitória que escapou na primeira rodada, não basta merecer, tem que conseguir. Lembrando que a bola rola a partir de 9h30 da noite, esse jogo vai ter transmissão pra todo o Brasil através do Premiere FC. E no site do Sport TV, tá prometendo lá que vai transmitir Cruzeiro e Caldense também. Mas eu não posso garantir pra vocês que vai transmitir aqui pra Belo Horizonte, porque o Sport TV já cansou de prometer que vai transmitir, aí chega na hora, eles cortam o sinal e só mostram pra outros estados. Mas com certeza o jogo vai passar no Premiere e no Sport TV, fica essa dúvida aí. Assim que terminar o jogo, ali por volta de umas 11h30, a gente entrar ao vivo aqui no canal pra fazer aquela live tradicional. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E use os comentários pra dizer o que você espera do jogo, qual seria a sua escalação ideal e deixa também seu palpite de placar. Que mais tarde a gente conversa sobre o jogo e me diz aí se esse goleiro João Paulo tem ou não tem a cara do Wellington Paulista. Por ora é isso mesmo, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho